O governo de Minas Gerais, o Ministério Público Estadual e Federal, a Defensoria Pública do Estado firmaram um termo de medidas de reparação com a mineradora Vale em decorrência do rompimento das barragens da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, no dia 25 de janeiro de 2019. A mediação foi feita pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O documento prevê obrigações de fazer e obrigações de pagar da Vale, num total de recursos a serem aplicados em reparação socioambiental e socioeconômica de mais de R$ 37 bilhões. Parte do valor de gestão do Poder Executivo Estadual será destinada aos 853 municípios mineiros, no valor de R$ 1,498,250,000. Os recursos são destinados ao fortalecimento do serviço público e melhoria da infraestrutura dos municípios. As quantias são determinadas proporcionalmente à população total, conforme dados de 2019 do IBGE. Os valores a serem repassados aos municípios serão depositados em três parcelas em conta bancária específica a ser aberta pelo Poder Executivo do Estado em nome do município. O repasse será feito em três parcelas, sendo a primeira até o próximo dia 30 de agosto, no valor de 40% do recurso total, a segunda de 30%, que será feita até 31 de janeiro de 2022, e a terceira e última também de 30% do recurso total, prevista para ser efetivada até o dia 1º de julho de 2022. Após a transferência para as contas dos municípios, caberá ao prefeito assegurar a destinação dos recursos. A destinação para fim diverso ensejará em responsabilização do gestor. Os recursos provenientes do acordo com o dinheiro podem ser aplicados em projetos de mobilidade e fortalecimento dos serviços públicos de naturezas como pavimentação, recapeamento asfáltico, meio-fio, pontes, aquisição de equipamentos de saúde, assistência social e educação, entre outros. De acordo com a planilha divulgada pelo governo do estado, o município de Caratinga vai receber R$ 5 milhões, sendo R$ 2 milhões até o próximo dia 30 de agosto e as outras duas parcelas de R$ 1,5 milhão até 31 de janeiro de 2022 e 1º de julho de 2022, respectivamente. A presidente da Associação dos Familiares de Vítimas e Atingidos pelo Rompimento da Barragem da Mina Córrego do Feijão destacou que o dinheiro do acordo é resultado da perda das 272 vidas.